O amor desta vida final, minha missão consumada estará. Me apresentarei, viado e do supremo, Deus terá a sentença final. O amor desta vida final, minha missão consumada estará. Me apresentarei, viado e do supremo, Deus terá a sentença final. Meu Jesus, eu também vou chamar de ver, a chave todo, meu chave todo, meu chave todo, meu chave todo, meu chave todo. Meu chave todo, 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 meu chave Amém. 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 Amém.